Proliferação de mosquitos, né gente? O aumento dos focos do Aedes aegypti e, consequentemente, dos casos de dengue obrigaram o CCZ de Campos a intensificar os mutirões de combate ao mosquito. É o que você acompanha agora na reportagem de Dorlano Delespoche com imagens de Tony Batista. O combate ao Aedes aegypti precisa ser feito diariamente. Quem gosta de ter plantas em casa tem que ter uma atenção ainda maior. É o caso da dona Diva. A aposentada tem jardim e quintal. Uma vez no mês o rapaz vem para gramar, para limpar e não deixa a água acumulada. A galinha ali, eu já botei a comida para elas, dei um depósito d'água. Aí no meio dia eu troco a água, boto comida. De noite eu troco a água de novo, boto a ração delas. A preocupação é muito válida, ainda mais que ela já teve chikungunha. Tive, tive forte, até hoje eu sinto. Um dia no ombro, um dia no braço, um dia na perna. Nesta sexta-feira foram realizados três mutirões nos parques Corrientes e Rosário e no bairro Vista Alegre. Lugares que apresentaram alto índice de infestação no Lira. Levantamento rápido para o Aedes aegypti. O crime acaba favorecendo, muita chuva, calor, então favorece esse índice. Então é importante que a população colabore, participe para a gente não deixar aumentar esse índice. A população é importante, ela está tirando os dez minutos por semana para estar verificando o seu quintal, para a gente estar unido, diminuindo esse índice. O resultado geral do Lira, realizado em janeiro, apontou um índice de infestação de 4,9. Sendo que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Para este início de ano, estão previstos mutirões em 19 bairros, em que foi identificado um alto risco de contaminação. O trabalho rotineiro nosso é de visita domiciliar, entrando nas casas, fazendo um trabalho de educação e saúde, eliminando e colhendo alguns focos que são encontrados. E o trabalho dos mutirões a gente está fazendo de acordo com o Lira, os bairros que dão índice muito alto. O Lira, são 4 Lira no ano, e esse primeiro do ano deu muito alto, deu 4,9. Isso significa que a gente está em risco de ter uma epidemia, então por isso que a gente pede essa participação da população. Só no ano passado, quase 3.500 pacientes tiveram diagnóstico positivo para a dengue. Em janeiro de 2024, já foram confirmados 137 casos em campos. Mas a preocupação é para todo o estado do Rio de Janeiro, já que estão em circulação novos sorotipos. Nós já estamos em diálogo com o Ministério da Saúde, esperando as vacinas compradas por eles. Já compramos todos os insumos que os municípios precisem. E toda a nossa frota de helicópteros, de carros, tudo, está à disposição da Secretaria de Saúde, para assim como foi no Covid, que a gente possa também entregar muito rápido essas vacinas, que a gente possa estar protegendo a nossa população. Obrigado.